O Loevera é sensacional. Isso todos mostram, né, Fred? Como o Loevera tem um poder maravilhoso. Aí entra o que você falou também, olha. Ele é calmante, hidratante, tonificante. Ele é um regenerante celular. Antialérgico. Ele é um imunoestimulante, antisséptico, anti-inflamatório. Ele é cicatrizante, nutritivo, anti-idade. Bactericida, revitalizante e desintoxicante. Só isso. Ele é anti qualquer coisa, né? Você pode parar pra pensar e falar se ele é anti o quê? Qualquer coisa que você possa imaginar, o Loevera é anti. Ele é o Loevera, ajuda muito. Por isso que, olha, tá vendo todos esses benefícios aqui do Loevera junto com os pêssegos maduros? Ele atua nessa questão do humor e atua no trato também feminino. Acho que legal, muito bacana. Muito legal. Agora, a minha pergunta pra você, Fred, é a seguinte, ó. Pode passar o próximo slide aí, ó. A Loevera com pêssegos maduros. Cíntia, mas ok, eu entendi que o Aloe Vera é tudo isso, que o Aloe Vera é sensacional, né? Mas tá, mas como que eu vou consumir isso? Eu entendi que o pêssego chinês é maravilhoso. Não sabia que ele tinha tantos benefícios. Tá, Cíntia, eu entendi. Mas como que eu vou juntar esses dois, Fred? Como que eu vou usar isso no meu dia a dia? Como que eu faço isso, Fred? Olha, eu acho que eu sei a resposta. Será que a galera sabe ali a resposta? Vamos já falar, Cíntia? Eu deixo a galera... Escreve aí, turma. Como é que você junta duas substâncias poderosas com tantos benefícios? E aí, como é que faz, turminha? Bota no chat aí. Vamos falar já? Entregar o ouro ou, Cíntia? Vamos lá, vamos ver. Bora lá? Bora lá, bora lá. Gente, aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem que tá, ó. Ô, Cíntia, e é esse aqui que tá lá na minha geladeira. Nesse momento é quem eu tô consumindo, viu? O meu também, Fred. Aqui, ó. É uma... Além de tudo, é uma delícia. Gente, como o Fred falou, ele é muito saboroso, né, Fred? Ele é muito bom, muito saudável e gostoso. Além de ser saudável, que vocês ouviram aqui, tudo de bom que ele tem, ele é extremamente saboroso. Então, as crianças, facilita pra que as crianças tomarem, né, Fred? Nossa, pra criança... Minha filha, meu menino, ele tem 10 anos, já há 2 anos que ele consome. Isso aí é saúde pra todas as idades, não tem a menor dúvida. Sim, aí lembra, ó. Ele ajuda no funcionamento do intestino, na melhora da imunidade, faz bem pra visão, melhora a pele, previne doenças cardiovasculares, faz bem pra gestantes, tem ação anti-inflamatória, eficaz para limitar o crescimento de tumores e também auxilia ali na questão do humor e acalmante. Então, qual... Sim, então você pode fazer a pergunta. Tem alguma contraindicação? Olha, a única contraindicação é se você tem algum tipo de alergia a algum componente do pêssego. Eu vou ser bem sincera. Não conheço ninguém que tenha, nunca vi, tá? Mas se a pessoa tem alguma alergia a algum componente do pêssego, eu diria que... Ou da aloe vera, digamos assim, eu diria que é a única contraindicação. Essa fotinha aqui... Por que a gente colocou? Porque, assim, sincera, crianças podem tomar? Pode. Bebês podem tomar? Pode. Claro que precisamos levar em consideração que a quantidade que eles vão tomar é menor, porque eles são menores. Mas muitas crianças prematuras, muitas crianças que têm questões pulmonares, né? Elas tomaram o aloe vera com pêssego e auxiliou muito. Por quê? A criança prematura, às vezes, ainda não tem aquela formação perfeita do pulmãozinho. Então, tomou o aloe vera numa quantidade menor, mas ajudou muito. A única dica que a gente dá é o seguinte. Tá vendo que na fotinho aqui tem um coadorzinho? Por quê? Né, Fred? Pra as pessoas entenderem. Porque vem pedacinhos. É delicioso. Mas o bebezinho, às vezes, ele não consegue ainda, né? Deve um dia. Machigar, pode ser que engasve, né? Machigar, pode ser que engasve. Então, você coa aí os pedacinhos, se encolhe num coador e passa mais o líquido mesmo. Poxa, que legal. Bela dica, hein, Sintiá? Valeu. Sim, é importante a gente ter esse cuidado, né? Com a gente, com os nossos amados pequenininhos. E aí Com a gente, com a gente, com os nossos amados pequenininhos. E aí E aí